Eu tenho que agradecer, meu Deus obrigado por me proteger De todo o mal que me ronda, de todo o mal que me assombra Há um tempo atrás eu era menino sem perspectiva e coração frio Hoje eu te peço a sua benção e agradeço meu coração bom Me pego pensando em todos irmão que se iludiu com a falsa ilusão De fumar sua droga portando a trovão Vivendo essa vida em meio a podridão Hoje me enxergo além, me vejo cantando em cima dos palcos Me vejo alegrando a minha família Virando o motivo de toda alegria pra minha vozinha que tá lá de cima Orando por mim, sendo a minha guia Nesse mundo imundo de pura heresia Sou abençoado, Deus que me ilumina, me ilumina O sucesso Deus cria é o que mais me cativa, cativa Nossa melhoria é o que mais me motiva, pra cima De fato eu sou predestinado pro dom da caneta Relato meus fatos de uma vida avisada de muito fracas Com altos e baixos me mantém o intacto Prometi pra mim mesmo, eu vou mudar de vida Tipo os pediões, eu foco na corrida A charmosa comenta é o de que vigariz Na pista sem freio, feio, calculista Calculista Sou abençoado, Deus que me ilumina, ilumina O sucesso Deus cria é o que mais me cativa, cativa Nossa melhoria é o que mais me motiva, motiva Tô dando alegria pra minha família, sendo o orgulho da minha vozinha Que dá pra cima Tô dando alegria pra mim mesmo, eu vou mudar de vida